Sejam todos bem-vindos Cara toda inchada, é isso irmão Vamos fazer a live, boa, tá ligado? Vamos lá, tropa Piozinho fazendo, Petrícia correu uma maratona 260, vamos ver o que ontem fizeram com a nossa PPzinha Coitada, mano Isso, isso, isso Isso, isso, isso Vai começar uma longa caminhada A gente vai fazer uma caminhada É esse jeito, não querendo esmaguecer É, ela vai correr o trilho do trem inteiro Será que se a gente botar outra pessoa Vai correr com a gente, não esmaguece? Não, por favor, vamos fazer o seguinte Eu lavo todos aqueles carros Eu deixo eles todos arrumados Eu encho a gasolina Eu limpo a casa Mas não deixa aqui não, por favor Não, não vai deixar, nós vamos te acompanhar Por favor, por favor Eu limpo todos os carros, eu lavo todos Mas nós não vai deixar, a gente só vai botar você pra caminhar E vamos te seguindo atrás Não, eu não quero ir andando não É bom, é bom pra saúde andar hoje em dia Você vê o CJ, CJ acorda 6 horas da manhã Levanta a ferro o dia todo Já vai jogar o futebol Quando ele chega, vai levantar a ferro de novo Na casa dele, certo? E depois ele vai jogar outro futebol E depois ele volta pra abrir o negócio dele ainda É um profissional Mas é isso Depois ele vai tomar um pinduzinho E a noite ele tem disposição ainda pra fazer Pra cuidar da mulher dele Olha que cara, filha da mãe Completo, completo Vamos embora, andando, vai Sim, e aí, tu tá ligando pra mim por quê, boy? Eu não tô te ligando não, porra Não me deixa aqui, por favor Bora, 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 andando Não, é sério, por favor Olha aí, galera Já aproveita que veio o desafio de estrela E tá dropando Quem quiser clica nas estrelinhas, certo? Manda aí pra gente, ó Igual a Dilson Freitas, o Otaviano Alves O Rianzin KBLZ, o Pedrinho Reis Manda aí estrela aí pra nós, tropa Sem estresse Eu juro que eu Não comi nada ainda também, velho Tu me passou, eu pedi pra tu passar o número desse jeito Tu passou teu número, foi filho de rapariga Cara Por quê? Você conhece o Massinho? Nós tá descendo pelo túnel do Zancudo Vambora, você vai andando daqui até lá no túnel do Zancudo Bora, caminhada A menina andando aqui e ela vai andando aqui Bora, daqui até o Zancudo Vai, anda correndo Vai, 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 vai Valeu, Graça e Gabriel pelas estrelinhas Marcos Paiva, Alessandro Gama Luiz Lanzilotti, Junior Oliveira Não, Junior Santos, João Oliveira Correndo, bora, bora Um, dois, três, quatro Bora, bota pra fuder, Roberto Diga Mancada, hein, mano Com a PPzinho O que vocês fizeram ela passar ontem, rapaziada Que maldade, mano Boa, Maria Guia Boa O CJ, sabe o que eu lembro disso? Do CJzinho, um exército, cara Eu também, mano Vai Vai tomar o tropeio Vai pegar no cocanhar Vai pegar no cocanhar Vai, ó Vai tomar no cocanhar Vai, vai, vai Você já jogou sub-sum? Fiz que não vai correr atrás de você Ela fugindo Tá fugindo Tá fugindo Vou puxar C3 Vou puxar C3 Não é possível não Vou puxar da cá Vou puxar da cá Tá fugindo Coitada da Petrícia Os caras zapiaram com a bichinha, velho E depois ela morreu, galera Isso aqui eu tava telando Olha a lapada, família Bora Olha a lapada Aí o Marcinho chegou, ó O Marcinho chegou na GS Robertinha, quanto mais você enrolar Você vai ter corrido aqui Até lá no... Oxi Vamos embora, por favor Que porra é essa aí, Marcinho? Marcinho, bravo É pra deixar ele andar, porra Oxi Deixa ele andar aí, Marcinho O que você tá fazendo? Olha a lapada, família Toma O Bikinho Foi o Bikinho, pessoal Foi o Bikinho Oxi, Bikinho Ei, Bikinho, você é dono Você matou só pro seu rato, meu E nem era eu, mano Eu tô duros todos em choque Desesperado Não tenta contra a Turquia Mas é uma família Filhados Filhados